Toda empresa tem uma boa razão para vir para Pernambuco. Ou melhor, tem muitas. A nossa força de trabalho, a seriedade para honrar compromissos e a capacidade de gerar um ambiente de confiança. Só em 2019 já atraímos 58 empreendimentos com o potencial de gerar mais de 20 mil empregos. É mais desenvolvimento e renda para os pernambucanos. Governo de Pernambuco. Mais trabalho. Mais futuro. Governo de Pernambuco